20 de agosto, muito ricos. Leitura bíblica, Efésios 1, versos 3 a 14. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1, 3. Certa vez, li a história de uma mulher chamada Hattie Green, herdeira de família rica, tinha grande talento para negócios e multiplicou a herança recebida. Mas também era conhecida por sua avareza e mesquinhez. Dizia-se que ela comia mingau frio para economizar gás. Outro boato cruel e não comprovado, dava conta de que o seu filho sofrera a amputação de uma perna porque a mãe não quis pagar o tratamento caro que era necessário. Ao morrer, Hattie acumulara a fortuna de mais de 100 milhões de dólares. Espiritualmente, muitos cristãos vivem assim. São muito ricos, mas vivem como mendigos, ou por não quererem o tipo de fortuna que Deus dá, ou porque desconhecem. O texto indicado na leitura de hoje fala dessas riquezas, as bênçãos recebidas em Cristo. Nesse longo hino de louvor e gratidão a Deus, Paulo enumera essas dádivas do cristão. Ser escolhido por Deus, resgatado da morte eterna, perdoado de tudo o que o separa do Senhor, comprado pelo próprio Jesus, garantido pelo Espírito Santo e tudo isso sem merecer. Como fazer então para não desperdiçar tanta fartura? Tomando consciência e vivendo de acordo com essa nova vida que Jesus dá. Por exemplo, o cristão não precisa viver com complexos de inferioridade, afinal, foi escolhido por Deus, o Senhor do Universo. Muitas pessoas convivem com profundos sentimentos de rejeição, mas o cristão não deve se esquecer de que foi adotado por Deus e é seu filho para sempre. Outros não conseguem se desvencilhar do sentimento de culpa nem se perdoar por erros do passado, mas o cristão pode lembrar sempre que foi perdoado na cruz e que a sua culpa já não existe mais. Também há quem morra de medo do futuro, mas o Filho de Deus vive em paz, porque sabe que o Espírito Santo é a sua garantia de vida eterna com Deus. Andar com Jesus traz privilégios que riqueza material nenhuma pode comprar. Essa foi a nossa leitura devocional de hoje. Amém. Amém.